Então, mano, o teu primo não vai sair connosco? Não, não é, o puto tem que estudar, para a semana tem exame. Então, vamos? O que é que estás aqui a fazer, meu? Não sei, eu tenho que ir na outra casa. Não, 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 tu vais para casa, vais estudar, não quer saber? Não, não vamos nada para casa, deixa-me ir aqui a ficar connosco. Pronto, calma, calma. Fazemos assim, tu podes vir connosco, mas tens de estar bem, ok? Ok. Ok? Sim. É que a noite tudo pode acontecer. Yeah, to all my Portuguese people, Jimmy C Soco and inside David Carrera, a real tour, so nice and sweet. Can I meet? Yeah. É que está noite, yeah. É que está noite. É que está noite. É que está noite. É que está noite do we help and explore. É que está noite. É que está noite. É que está noite. É que está noite. É, é, é. Esta noite tudo pode acontecer Esta noite tudo pode acontecer Esta noite, põe a mão no ar Esta noite, põe a mão no ar Para os justos, já nem está Esta noite, põe a mão no ar Esta noite, põe a mão no ar Vamos festejar e declarar Esta noite, põe a mão no ar 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 Pico assim, quando tu pensas Junto a mim, me, 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 me Esqueço o mundo, quero que a noite não tenha fim, fim, fim Hoje eu não tenho pressa Amanhã não interessa Hoje nada nos vai parar Esta noite tudo pode acontecer Esta noite tudo pode acontecer Esta noite, põe a mão no ar Esta noite, põe a mão no ar Vamos festejar e declarar Esta noite, põe a mão no ar Esta noite, põe a mão no ar Vamos festejar e declarar Esta noite, põe a mão no ar Vamos festejar e declarar Esta noite, põe a Singer Tomei, põe a около từ Esta noite, põe a пам있 Esta noite, põe a amor no ar Esta noite, põe a mão no ar Tchau, tchau.